E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Se inscreva no canal, ativa o sininho, comente no vídeo, deixa o like. Tamo junto, rapaziada. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Sobara, sobara. Bravo, bravo, bravo. Bravo demais, mano. Tudo amassando. Fatal, que fatal esse vídeo. Dudu amassou nesse round, mano. Dudu. 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 E mão pra cima, e mão pra cima. Ei, e Mamacau vai morrer. Vai morrer, eu vou matar. Vai morrer, eu vou matar. E Mamacau vai morrer. Diz. Vai morrer, eu vou matar. Brabo demais, mano. Brabo, brabo, tudo amassado, e onde tem nome nas costas é o legado de um Estado. Brabo, brabo, brabo. Brabo demais, mano, Dudu Inspirado. Brabo demais, mano. Brabo demais, mano. Brabo demais, mano. Como eu sempre tô, é por isso que eu faço o que eu faço, pô. É por isso que eu tô aonde eu tô, porque eu tô em batalha e sabe o quanto eu te escutei, eu te vi lá. Na era de evoluir, também evoluir, eu quero ver você me pegar. Nossa, Fatality, mano. Fatality, brabo demais. Brabo demais. Oh, 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 oh. O que vai dar pra eu morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que vai dar pra eu morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver. SANTE! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá a guerra Pra mim é indiferente Então seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É que a nossa mente é Sinto uma armadilha Por isso eu faço isso Por mim, pela família Minha coroa tá ali Elas vêm pra dizer vencer É por isso eu não posso falhar Eu não perco pra você Brabo demais, mano Brabo, brabo Não manda decorada De perder na brinda mãe E não Melhor ser a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe E o HD mudou de rota Batalha, tipo Não pode crer Sou mais rápido que tipo Tudo tem SSD Me para Se me importam LSD Eu sou Michael Thomas Ou K-Fox Mais rápido que você Brabo do Dona Sona Ai, 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 ai Então pera Que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais Voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Parar de chorar Rapaz Pior que você quer falar Dina Vinta É melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi Seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce Fatalha, fatalha Mano, Dudu esperando Teme-se do seu lado Estão te perguntando Peixe morre pela boca Vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino Mano, só que se acusão Se não tem mortalidade Eu virei o saltitão Isso que você não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap Eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama Brabo, brabo, brabo Calma aí Que eu posso puxar Sua foto bebaça Com os amigos Azul Eu sou o Trapzá Brabo demais Fatalha, demais fatalha Joga na cara Eu mando umas rimas E tá ligado, mano Que isso não é o Dimas Só que na batalha Eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada Aqui no canal do Dimas Não é forjada Os amigos chamam Quem é que se lembra Do Gael passando vergonha Na Rua da Lama Brabo demais Se achando e estourando Igual Coquitão Molotov Sabe na batalha Mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença Mano, que essa aqui é a batida Não é Coquitão Molotov De fogo, seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança No kit Eu uso Raik De binge Eu bebo com albice Eu sou Brabo demais Mano Minha mãe me deu o aparelho Eu virei Eu tô tomando Mano Isso Porra que isso é de Quem quer nem kit Você só bebe escola E não for Preocupar com beat É meio complicado Mano, essa aqui é a plateia Então fira com o seu beat Que eu preocupo com a minha ideia Então para de Tipo Neymar e Gans Eu meninos da vila Esse é o desfecho Então me chame Desfavis Dominei a vila Posso mudar Eu não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot Eu sou da vila É um barril de rap Eu não sou Brabo demais Mano, tudo inspirado nessa batalha Eu não sou chaves Eu não sou chaves E por onde eu fiz O conceito me rodeia Você é MC Você veio de cinco Veio de rodeio E eu mudei Então pode par MC que fala muito E quer dominar a dorada O boy acaba de chifrar Sim, mano Por isso você é fraco Nessa batalha Dudu Então se acostuma Você fala que eu falo Nessa forrana seletiva Eu fiz a zona Batou de frente Levou uma surra Brabo, brabo, brabo. Brabo, fatal, fatal. Brabo demais, mano. Essa batalha é insana. Muito flow, punchline, muito fatal. Brabo demais, mano. Brabo, brabo. Brabo, brabo. Essa batalha é boa demais. Boa, boa. Caraca, o cara tá entendendo o seu boné da agenda vermelho. Jamais será o boneco, famém. Brabo. Tico o Lu, mas não do amor em cima do beat. Eu sou maluco no pedaço melhor do que o Louis Neach. Ou tipo Jayden. E agora eu mudei no fim. Tudo fazendo rap é o icôn. E vi tipo o Eicon. Tô no de Minas e Rimas. Matando esse cara que não traz a bar-prima, mas ainda tá no primário. O Otário já passei tem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip hop realmente é o seu caminho Tu não é maluco no pedaço Mas faz menino maluquinho Brabo, brabo Brabo, bobo Brabo demais, mano Fatal, de fato, de fato Brabo demais Essa batalha é brabo demais, mano Brabo Brabo demais, mano Brabo demais Mas não tem ponto de vista Numa guerra onde ninguém passa a visão Fatal, de fato, de fato Brabo demais Brabo, brabo Essa batalha é brabo demais Então, rapaziada Que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Comente no vídeo, rapaziada E deixa nos comentários Top 5, Top 10 Se você mais gosta Aqui do canal Irmãsula HD Tamo junto, rapaziada É nóis Falou